Hoje é sábado, eu tô ajudando o Matheus a fazer os dois de aniversário dele. Mentira que eu cheguei agora, eu tava acabando já, e a gente tava rolando brigadeiro. Mas por que que esse não deu certo, Matheus? Porque tá muito mole, você não passou manteiga suficiente na sua mão. Passei sim, tá com muita manteiga. Talvez seja isso. Mostra aqui os seus brigadeiros, Matheus. Eu devo ter feito esses dois. Ah, eu vou fazer mais bonita pra mordear. Depois a gente mostra. E aí, ó... É feio brincar com a comida. E o Matheus que fez os brigadeiros. Você ajudou, Vera? Não. O brigadeiro foi só ele. Mas a Vera fez o bolo. E é isso. Depois eu vou mostrar a festa de aniversário. Tchau. Essa boca tá bem zoada. O Matheus, ele não quer aparecer, então eu vou filmar só o torso. A gente veio comer no Subway. E, Matheus, o que que você pediu? Frango que inventiza. Boa, parece que o seu óculos de sol tá falando. Vamos? Frango que inventiza. Fica ótimo. Fica muito bom. É, mas eu fiz todos os doces do aniversário dele, então eu não ajudei em nada. Só apoio moral, assim foi determinante. É, eu que dei o apoio moral. Tá todo mundo desistindo já. Você chegou pra dar um gás final. Aquele vamo te ver, né? Exatamente. Viu? O que vale a intenção. Tá bom. Olha onde eu tô. Mostra ela, mãe. Minha primeira visita na casa nova. Vim visitar a Beca e o ensino. Que tão feliz de ter vindo. Sua mãe também está filmando. É, minha mãe tá filmando, depois eu mostro. Isso aí, mãe. Agora todo mundo cresce com a mão. A Beca, como vocês sabem, né? Todos nos acompanham. Ela mudou aqui pra Montemirim, que é a minha cidade também. E aí eu vim aqui. Ai, gostoso. Eu tô super feliz em receber esse pé aqui. E olha só, filma essa mesa, né? Ai, a gente vai tomar um café agora. Ai, a gente vai tomar um café agora. É, super caprichosa. A casa dela é linda. Eu vou deixar o link pro vlog que elas nos mostram. Vamos pra casa. Opa. E você vai fazer turno? Vou, vou fazer. Essa semana ainda. Agora que eu terminei a minha família. Tá muito linda, cara. Ai, obrigada. Eu amei. Muita coisa pra fazer ainda, mas eu tô super feliz. Ai, tá uma graça. Então agora você vai comer, porque eu só comi nesse vídeo. Tem coisa melhor. Não tem coisa melhor. Já fiz brigadeiro, já comi samba. Agora eu vou comer de novo. Porque é só isso que eu faço. Deixa eu mostrar a minha mãe. Não, tá linda. Olha o look do dia da minha mãe. Tá modernada. Tá linda, mãe. Tchau. Beijos. E essa luz amarela? Maravilhosa. Tenho cinco minutos pra ficar pronta pro aniversário que o Davi tá vindo me buscar. E hoje, tipo, eu fiz mil coisas e eu consegui fazer todas as coisas que eu precisava, mas assim, tudo muito certinho. E agora eu tô um pouquinho atrasada. Mas o Davi também tá um pouco atrasado. Então, tá tudo bem. E eu visitei a Beca, como vocês viram. Ai, foi uma delícia, porque... Ai, é tão gostoso. Ela é uma amiga super querida. Quase não se falava pessoalmente, assim, só mais pela internet. E agora ela voltou pra Mogi. E aí, toda vez que eu vier pra cá, eu vou poder visitar ela. Eu fiquei super feliz. A gente não ficou gravando muito, porque eu tinha muita coisa pra conversar e colocar em dia, assim. Várias novidades. Mas foi uma delícia. E agora eu tô indo pro aniversário do Matheus, que eu ajudei ele a fazer... Ajudei ele a fazer os docinhos. É bom, mas já tô atrasada, né? E eu tenho que fazer minha maquiagem bem rápido, então vou fazer uma coisa bem simples. E eu tô com uma roupa que eu já usei mil vezes, que é esse macaquinho que eu amo. Que tem as costas assim. E eu amo. E eu tinha planejado usar outra roupa, mas tá tão calor. Que eu não vou conseguir. Tipo, impossível. E essa roupa mais fresquinha que eu tinha. E que era bonitinha pra ir no aniversário. Então eu vou fazer a maquiagem e... E só. O Davi e o Augusto acabaram de chegar com o presente. E eles não embalaram. E aí eles trouxeram... A loja não embalava. A loja não embalava. E olha que bonito. O conto é esse papel de presente. De... Mocinhas rebeldes. Eu acho que combina com o Matheus. Combina com o Matheus. É realmente a cara dele. Eu acho que a personalidade dele tem muito a ver com essa questão da rebeldia, né? Sim, são mocinhas foqueiras. Mocinhas foqueiras. Eu achei perfeito pro Matheus. Ô mãe. Oi. Eu sei que você não quer aparecer agora. Mas o Davi e o Augusto eles querem te fazer um pedido. O que a gente comprou? Dá pra ver? Dá. Imagem e ação que é nosso jogo preferido. E do Matheus também. Perfeito. Tô pronta. A minha mãe também vem aqui. Fala oi. Oi. Olha que linda. Mostra ela, Augusto. Minha mãe maravilhosa. Toda gatinha. Mas aí, tá aí também. Mas agora vamos falar de mim. Eu tô pronta. Eu tô pronta. Eu tô pronta. Eu tô pronta. Não, mãe. Mas depois eu vou chichar e todo mundo vai ver. Ouvir. Tá. Não tem edição. Não tem edição. Não tem edição. Aqui, ó. É todo jornalismo verdade. Eu tô de sapato da Zara. O macaquinho é top shop. O brinco também. Ai, que brinco. E o cabelo tá sem tinta. Porque é muito caro pra pintar o cabelo. Agora a gente vai pro aniversário comer gotinha. Uhul. Yes. Oi. Olha o meu look. Espojado. Espojado. Calça. Fala pra gente de onde são essas coisas. É. De onde? Eu não lembro onde eu comprei. Mas é um iate surrado. Surrado. Já tem um mês. Tá todo zoado já. Que eu uso muito. Shorts. Shorts em verão. Porque tá muito quente. Me recuso a usar calça. Deixa eu amar-se. Tá. Então foi muito. E uma camiseta de banda. Que eu tô na vibe. De camiseta de banda. Ah, você tá na vibe. É. Não é vibe. O Davi tá de presente. Esse é um presente. Comprei na do Americano. A embalagem também é de larga. É maravilhosa. E essa camisetinha pega rapaz? É. Zada. Como é que chama essa gola? Agora tá fazendo. O resto não importa. Não importa? Não. Ah, você fica tão lindo a meia-luz. Sim.